Hoje é o dia da empregada doméstica. Em todo o país são mais de 6 milhões de trabalhadoras. Apesar de serem consideradas fundamentais, nem sempre elas têm o reconhecimento que merecem. Segundo o IBGE, apenas 25,83% das empregadas domésticas têm carteira assinada. Boa tarde, Maurício. A situação das empregadas domésticas no Rio é muito diferente da de outros estados? Boa tarde, Carla. Não é não. Aqui no Rio de Janeiro, 70% das empregadas domésticas não possuem carteira assinada. Vou conversar com o Mário Avelino, que é presidente do portal Doméstica Legal. É um setor onde dá falta muita informação? Falta muita informação, tanto do patrão quanto da empregada, e isso justifica, em parte, essa informalidade. O que vocês estão fazendo para tentar divulgar mais informações sobre como legalizar a empregada doméstica? Olha, hoje está sendo lançado o livro Empregadas Domésticas vs. Patroas, Conflitos e Soluções, que mostra passo a passo como o patrão deve fazer para seguir a lei, os direitos e obrigações e armadilhas que há no emprego doméstico, como evitar de ter uma relação saudável, duradoura e harmônica com a empregada. Como é que as pessoas fazem para comprar esse livro? Nesse momento, ele está sendo lançado pela internet no site www.domesticalegal.com.br. Obrigado, Carla.